Oi? Oi? Como é que é? Pequeninos? Tudo bem? Estou a ver? Estou a ver como é que há muita gente já a fazer os boi-punes? A comunidade de boi-punes está a crescer! Cada vez mais gente a ficar grande, forte e grosso! Bem, hoje vou ensinar-vos a fazer... Hoje vou ensinar-vos a usar esta máquina que eu tenho aqui! É o shaker para fazer batidos de proteína! Há muita gente que não sabe usar isto! Não sabe fazer a mistura correta! Não sabe fazer bem o batido! Hoje vão saber como é que é! Há boi-punes! Oi? Primeiro vocês já sabem o que é que tem que fazer, não é? Tem que pôr aqui proteína! O líquido pode ser o que vocês quiserem! Pode ser água, pode ser leite, pode ser pita de soja, pode ser óleo dos carros, o que quiserem! Tem que ter proteína para ser o batido de proteína! Primeiro passo é fechar muito também o shaker! Tem que fechar muito também o shaker! Tem que... Aproveitem a fazer um bocadinho de tríceps! Aqui ó! Aqui ó! Está fechadinho! E agora? Como é que vocês batem isto? Como é que é? Como é que vocês fazem? Hein? Hein? Fazem-a à ponteiro? Fazem-a à parte da ban... Ban... Fazem-a empregado de balcão? Misturam isto à mete nojo? São preguiçosos? Ou fazem-a à bombunas? Não sabem como é que é a bombunas, não é? Eu cheguei! Eu cheguei! Estou nela! Não é que os duas mãoskmais nele? Estou nela! Não tem a maiores não! Estou nela! Estou nela... Não tem o mesmo! Não tem o mesmo! Não tem o mesmo! Peraí antes de ficar um bocadinho de ruptão! Mãe vai sozar-se. Peraí antes de ficar com uma bomba! Tua! Já está, já está, já está, não! Espera aí! Espera, já tenho que as bloquear! Acho que isto abriu! Está aqui, já foi aberto e tudo! É espetáculo! Então, pequeninos, já aprenderam qualquer coisa hoje, não é? Nunca, mas nunca façam o vosso partido na máquina de levar roupa! Sejam como um poneteiro! E agora, muita atenção! Quem utilizar o cupom UNAS10 nas compras de Prozis, ganha isto! Todos que usem o cupom UNAS10 na Prozis! Oh! Não se esqueçam de fechar bem isto! Eu vou fazer o cupom UNAS10 na Prozis! Não se esqueçam de fechar bem! Não! Não! Obrigado.